Hoje realmente o dia não está fácil para Jair Messias Bolsonaro, não é mesmo? A Polícia Federal amanheceu na casa do Ministro do Meio Ambiente, também nas dependências do Ministério e uma intervenção da Justiça mandando afastar o presidente do IBAMA. Qual é a denúncia ou acusação, pelo menos que constam nos jornais, de que o Ministério do Meio Ambiente fez um despacho em 2020 autorizando a exportação ilegal de madeiras. Aliás, essa denúncia veio de fora, a Polícia Federal foi avisada por autoridades estrangeiras que tinham recebido a carga do Brasil. É esse o papel do Ministério do Meio Ambiente no país, ajudar a exportar madeiras ilegalmente. A nossa Amazônia cada vez mais queimada, a nossa Amazônia cada vez mais descuidada, a nossa população indígena e a nossa população originária sofrendo violência. Até agora eu não vi nenhuma ação do governo federal em relação aos Yanomamis, que estão sendo invadidos por garimpeiros. Duas crianças já morreram e é esse o retrato do Brasil. Quem devia cuidar do meio ambiente, não cuida. Também puderam. O presidente tinha que cuidar do povo e também não cuida. O Ministério da Saúde tinha que cuidar da vida, também não cuida. E, aliás, como disse meu colega Zeca Dirceu, a CPI do Covid, deputado Patrus, está nos mostrando exatamente como age esse governo. Não é só uma questão de responsabilidade, não. O governo agiu deliberadamente para não conter a pandemia. E hoje o ministro da Saúde dá uma informação que, do ponto de vista de gestão, é um absurdo, que ele se encontrava, Pazuello, de cada 15 dias com o presidente. Imaginou, senhor presidente, nós numa crise de saúde, numa pandemia, as pessoas morrendo e o ministro da Saúde despacha de cada 15 dias? É injustificável isso? Mas é o que nós temos no Brasil. A vacina que também não foi comprada e ele ficou lá hoje falando, 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 justificando e, por fim, negou que seguia as ordens de Jair Bolsonaro depois de ter dito para todo o país que quem mandava era Bolsonaro. Então, um país que não cuida do meio ambiente, um país que não cuida da saúde, que não cuida da economia, um país que não cuida da vida das pessoas. Para que serve esse governo? Para atormentar a vida do Brasil, para o retrocesso a esse país. E agora ainda quer vender o patrimônio nacional. Eu espero que essa casa aqui se recuse a votar a PEC, a emenda constitucional que privatiza a Eletrobras. Para o bem da nossa soberania, do nosso povo, do nosso país. Não vamos entregar o patrimônio brasileiro nessa loucura de Jair Messias Bolsonaro. Obrigada, presidente.